Alô, atenção! Vamos gravar aí, tá tudo pronto! Gente, cadê a Xuxa? Bora, tá na hora de gravar, vambora! Ok, tudo pronto pra gravar? A luz tá pronta! Cadê todo mundo? Não é possível, meu Deus! Soltou o cão, pela milu, moio, rádio rosa, rádio azul e rádio amarelo! Última chamada, hein? Xuxa! 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 Você ainda tá assim, menina? Tô! Você tá comendo mingau? O que você passou na cara? Creme! Que creme? Nada! Ô, produção! Quem foi contar com essas meninas que não apronta tudo na hora? Eu não tô pronta, peraí! Vambora, gente, que tem que gravar! ABC, 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 ABC L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Que lindo! Agora é sua vez! Ai, de certeza! Você pode tentar! Mas eu tenho medo! Não precisa ter medo de errar! Vem, eu vou tentar! Ai, ai! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Y, Z Lita W ABC 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 Lita A Alegria 50 O O O A, onde foi o cara? O A, tá na arara, arara, abre o asas A caminharia e o avião Aparecerão azul do arco-í Ah, agora aprendi O A, aparece aqui, ali, acolá Onde está o A? Atenção, acessar! Amor! Amizade! Alegria! Abacate! Alface! Abobrinha! Amora! Aeromave! Ambulância! Automóvel! Avião! A-A-T! Saúde! Saúde, muita saúde! A-T! A-T! Atinga, vem, começa com a letra A-A! Ai! Epa, tê! De biscoito Hum, eu adoro biscoito Beto bate bola Bebeu, bebeu da vida Pinho bate o bumbum, bumbum faz bumbum Pia bate o bumbum, belinha vejo Bruno Pinho bate o bumbum, bumbum faz bumbum Bumbum, bumbum, bumbum faz bumbum Bumbum, bumbum, bumbum faz bumbum A Xuxa pegou minha bola Eba! Legal! Vamos brincar! Ele é facete com um pet! Eba! Eu sou o C de craque, depois do povo bom Caramba, eu sou o cara, com certeza eu sou o bom Também o som de X no chat, no chiquinho No choro, na chupeta, chimpanzé e chifrinho Também o som de S na cidade, no cinema No céu, no celular, mil telefonemas Eu sou o sol de C que tem no seu computador Compartilhar comida e no verão calor Ele é o bom, ele é o bom Ele é o cara, ele é o bom Não sei o que você curte, eu sou o zelicão Todo mundo curta, eu sou a campeão Eu sou o cara, ele é o bom Eu sou o cara, ele é o bom Eu sou o bom Eu sou o cara, como eu fico Boa, X Filos e baixinhas, vai começar a partida. Deditoso contra Dedito Amarelo. Abrito, juiz. X, a cidade é 3, 0, 0, 0, 0. Durivo, pra cá, durivo, agora lá. Faz a jogada na grande área, Deditoso, todo na bola com o perigo, cuidado com ele. É bem, na vida máxima. Isso, seu juiz. Deditoso, se prepara para bater no pé. Juiz, autorizou atenção, tomou distância, correu, bateu, é bem. Ué. Dói o dedo, du, du, du. Dói o dente, da, da, da. Diz pra mãe do seu Didi que a Dinda do Dedé tá doente de dar dó Diz pra mãe do seu Didi que a Dinda do Dedé tá doente de dar dó Dói o dedo, dói o dente pra dar Diz pra mãe do seu Didi que a Dinda do Dedé tá doente de dar dó Dói o dedo, dói o dente pra dar Diz pra mãe do seu Didi que a Dinda do Dedé tá doente de dar dó Diz pra mãe do seu Didi que a tinta do bebê tá doente de dar Eita, é De escola Vamos lá! Quantas letras é, tem nessas palavras? Tem três em elefante, tem três em elegante Mas só tem duas da palavra elevador Escola só tem uma, espelho duas tem Extraordinário tem um é também Ela só tem uma, duas ele tem A palavra extraterrestre quantas tem? Tem três em elefante, tem três em elegante Mas só tem duas da palavra elevador Escola só tem uma, espelho duas tem Extraordinário tem um é também Ela só tem uma, duas ele tem A palavra extraterrestre quantas tem? Quatro! Leta F De feijão Alguns me chamam de F Outros me chamam de F Fica fácil falar e fazer A farofa frita do F Ai eu falo faca Eu falo feijão E fica comigo pra fazer o farofão Mofo por fogueira, pote fogo do fogão Como um futebol, com massa e furacão Mofo por fogueira, pote fogo do fogão Como um futebol, com massa e furacão Fui Fui Que frio Me fazia de gelo No início em São Paulo No início em São Paulo O gato é gracioso, gordo e guloso Bruta suas garras na geladeira Mas que gato grande, gula de gigante Pra ganhar a gula sem mentira e faz graça Gato, 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 gato Gato, 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 gato Gato, 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 g Quem sou eu? Sou uma letra, mas não tenho som Por isso mesmo não chamo atenção Agra, agra Essa letra vamos procurar Agra, agra Essa letra vamos procurar Sou um pouco estranho, um pouco atrapalhado Elas estão na chuva e no meio do telhado Agra, agra Essa letra vamos procurar Agra, agra Essa letra vamos procurar No hoje tá bem no começo No amanhã pertinho de acabar Eu posso ser primeiro Eu posso estar no meio Mas nunca no final Caramente! Agra, agra Essa letra vamos procurar 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 Agra, agra Agra, agra Vem cantar com a gente nesse jogo diferente De palavras que começam com a letra I Importante, igualdade, infinito, ilusão, internet, imaginação, ideia, iluminação Imagem imbatível, índio, irmão, igual Isso aí, palavras que começam com a letra I Isso aí, palavras que começam com a letra I Isso aí, palavras que começam com a letra I Junho, Joaquim, Juliana, José, Janaína, Janete, João Jacaré, jumento, jibonha, jaguatirica e jaburiu Janeiro, junho e julho Jaca, jujuba, jabuticaba Janela, jardim, joaninha Jipe, jangada, joia e jornal Jota, jota Jota de Jeriquaquara Gua, guau, 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 gu De Juazeiro, Japão de Japão Jota de Jaboatão Eu vou botar... Kungifu! Betacar de... Kungifu! Ok! Eu escrevo K Mas eu falo K Porque a letra K Tem o som de K Mas o som de K Não é sempre K Posso te mostrar Quantos sons que ela tem Katia, Kelly, Kiko, Kobayashi, Kungifu Agora é sua vez De falar também Ok, 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 ok Confusão Vou me atrapalhar Isso me faz rir K, 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 K K, 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 K K, 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 K K, 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 K Isso me faz rir K, 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 K Eita, L Do Lápis K, 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 K K, 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 K K, 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 K A Lá levou laranjas na sua lanchira E me lembrou que ler a lição é legal A Lili ligou com lápis as linhas do livro Lola leva o Lulu latindo ao 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 Lendo o livro logo lembrei A lição do L eu já sei Larissa é Lá, Leandro é Lê, Lili, Lola e Lulu Larissa é Lá, Leandro é Lê, Lili, Lola e Lulu Ah, ah! Oi! E aí? Eu sou o Moio Eu sou muito maior que a maioria dos meninos É, rapaziada Aí, eu sou surfista E o surfista tá sempre o quê? Moiado aí É Só eu que rio Mula não longe Macaco não mia Minhoca não é macarrão O mar é molhado E o mel mais melado Que manga, maçã e melão O mestre me mostra O M de Mola Maluquices de montão Que maravilha Não é miragem O M da palma da mão Tem mingau de melancia Maria mole de manjericão Mamadeira, margarina Moça de morango e mamão Tem mingau de melancia Maria mole de manjericão Mamadeira, margarina Moça de morango e mamão Nada de naná Neném Nada de naná Dois nenéns He, 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 pssssh! We can sing his name We can sing in a song We can sing what we say A Nandinha não-nana de noite Se a mamãe não cantar Uma canção de ninar E no na-na-na-na Do na-na-neném Nandinha começa a sonhar Um navego narigudo Navega no céu Nas nuvens de neve e neon Da melodia nasce o som E a Nandinha-nana Nandinha-nana Da melodia nasce o som E a Nandinha-nana Nandinha-nana Na-na-ni-na-não Nada de nandar-nene E a Nandinha-nana 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 Lá, Lula O atenção de O no olho do piolho O atenção de O na toca da noca O atenção de O no ouvindo o ouvindo O atenção de O na bola rola Eu vou dizer cada palavra estranha Talvez você conheça ou não ouviu falar Depois de ouvir, repita do seu jeito Qualquer dúvida é só perguntar Não tem um certo ou errado Ou escrito ou falado O errado é você não tentar Tem Uriapoque, Ornitorrico Orangutano, Panamatofeia Por isso, Obelisco, Oriente, Ocidente Óperaí, Ouzú Tem Uriapoque, Ornitorrico Orangutano, Panamatofeia Por isso, Obelisco, Oriente, Ocidente Óperaí, Ouzú Ouroco, já tô ficando louco Óperaí, Ouroco Já tô ficando louco Óperaí, Ouroco Já tô ficando louco Óperaí, Ouroco Já tô ficando louco Eu tô louco Calma aí, Manuco Óperaí, Ouroco É papel de milho Não, de pipoca Ouroco 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 O Ouroco 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 O Ouroco O Ouroco 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 O Ouroco O Ouroco 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 No quarteirão do quintal do quartel Tem o quiosque do querido e a quitanda da quitéria No quaterão, no quintal, no quartel Tem o quiosque do Quirino e a quitanda da Quitéria Na quarta tem quitude, no quiosque do Quirino Na quinta tem quiabo, na quitanda da Quitéria Na quinta tem quiabo, na quitanda da Quitéria Quem vai querer? Queijadinha quebra queixo, quindim queijo quente Quem vai querer? Queijadinha quebra queixo, quindim queijo quente Quero queijo quente do quiosque do Quirino Quero queijadinha, quebra queijo, quindim, queijo quente O rato roeu a roupa do rei de Roma Quem roeu? O rato rosa Ei, eu não roei Roeu O rato rosa roeu a roupa do rei de Roma É ruim, hein? Eu sou a letra do rei Da rainha, do riso e do rio Rabisco, rascunho das coisas escritas com R Que você já viu Risca, rabisca Um rato, uma rã Um rádio, um relógio Um raio, um peluche Risca, rabisca Um rinoceronte Uma roda, uma rosa Uma rua de rupis Risca, rabisca E quem não rabiscar No meio da roda Vai rebocar Pra começar Pegue um negócio Um lápis de cor Desenho uma cobrinha do parque E assim do seu jeito Um S perfeito Aparecerá Sul, sim, sal S de samba e de sol São seis horas O som do sim é o sinal Sul, sim, sal S de samba e de sol São seis horas O som do sim é o sinal São seis horas O som do sim é o sinal O som do sim é o sinal O som do sim é o sinal Spareca a Mult géativa O comecei? What? S senha coração? Tia Tereza toca o tambor, tum-tum Teleco-teco, tio-tunico, toca o tamborim Tum-tum-tum, tucu tocando o trombone No tatatá do trompete, o t-t-t-t se repete e faz assim Teleco-teco, tum-tum-tum, teleco-teco, tum-tum-tum Teleco-teco, tá-tá-tá-tá Teleco-teco, tum-tum-tum, teleco-teco, dom-tum-tum Teleco-teco, tá-tá-tá-tá Ah, nós combinamos de brincar É, mas hoje eu tô com dor no pé Ih, é verdade, eu esqueci Oh, não precisa sentir dor Oh, mas tá doendo pra chuchu Ai, eu, nenhuma letra mais Ai, eu, são as vogais Ah, é, eu, ió, 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 ió Eu sou uma letra, eu sou fácil de aprender Quando alguém dá uma topada eu logo digo Ui, ui, ui Pra escrever o número um conte comigo Ui, ui, ui Eu não sou a única, mas sou a última vogal O universo tá no começo, o baú tá no final Eu não sou a única, mas sou a última vogal Naúva tá no começo, no caso tá no final E pra terminar, uma palavra que só tem uma vogal Urubu tem um no começo, tem um no meio e no final Urubu tem um no começo, tem um no meio e no final Peraí, eu não sei se eu vou, ou se eu venho Se vai, se vem Ai, o vovô tá querendo ver Se vai, se vem O que virá? Hum? Eu vou Vovô Vicente vai, vai viajar de trem Vai da Vila Verde pra Vila do Vintém Vai ver um velho amigo que ainda vive lá O velho Vitório vai encontrar O velho Vitório vem de lá pra cá O vovô Vicente ele vem visitar Veja vir a pauta Olha o vai e vem Vovô Vicente vai, seu Vitório vem Quando o vovô vai O seu Vitório vem E é aquele, vem e vai aquele E vai, vem Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vai, vem e vem Vai, vem, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Desse jeito Ninguém vê Ninguém Ele está bem Eu não sei Ele está W W, W, W Digito www para acessar o site Quem nunca ouviu falar que preto é black e branco é white De onde eu venho a letra W é coisa de inglês Mas estou arranhando português Eu não fazia parte do alfabeto de vocês Mas eu já vi que vão virar freguês Às vezes tem o som de U e outra som de V E às vezes você pode até escolher Vanessa Wellington Wagner Washington Web, WhatsApp e Wi-Fi O que? Ele é W W Ele é W W Eu sou W W, 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 W Ele é W W Eu sou W W, 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 W Eu sou W, 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 W É W, 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 W Eu sou W, 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 W.... Fui, 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 Fui! Fui, 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 Fui! Chachá, o guaxinim Fa-xixim, o chachim Chachá, o guaxinim Fa-xixim, o chachim O seu xexel me disse assim Dona Xuxa, o xaxá foi bujante Eu entendi o x na questão O xaxá já tinha feito um xixizão Xixaxá, xixaxá Você fez xixi de novo, guaxin Xixaxá, xixaxá Você fez xixi de novo, guaxin Xixaxá, xixaxá Você fez xixi de novo, guaxin Xixaxá, xixaxá Você tá xixi de novo, já xixi Parece uma árvore que tem dois galhos Só pra falar o nome eu já me atrapalho Mas é só a gente se ligar no chão Também parece o símbolo de paz e amor Um xilingue sem pedrinha, por favor Você já aprendeu? Então aumente o som Ipsi long, Ipsi long, Ipsi long, Ipsi long Ipsi long, Ipsi long, Ipsi long, Ipsi long, Yeah Yes Ah, acordei A zebra vai fugir do zoológico Ipsi long, Ipsi long, Ipsi long, Ipsi long O zoológico Ouviu um zum 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 por aí Que a zebra zongue inteira Tava fazendo zorra como nunca ninguém viu Zigue-zague ou nem do sonza Fazendo zoeira, chamando a atenção Tudo isso porque ela quer Tocar na banda do mestre Zé 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 Acabou! É no C, A, J, K Minha Z, E Sua vez Seguindo, tá Seguindo, né, do dia, da A, B, C, D, E S, G, H, J, K M, E, D, E N, C, A, J, K Z B, C A, B, C C, A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C, T E, F, G, A, K E, J, K M, A, M, O, P, Q A, B, C, T A, B, C, C A, B, C, C A, B, C, C A, B, C, T A, B, C, A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C, A, B, C, A, B, C A, B, C, A, B, C, A, B, C A, B, C, A, B, C, A, B, C Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau